Olá, tudo bem? Bom, pessoal, quem está acompanhando o mercado de criptomoedas sabe que a Binance suspendeu os depósitos e saques via PIX, via conta bancária. Então, uma outra forma de fazer isso é você usar uma outra exchange. Nesse caso aqui, eu utilizo o mercado Bitcoin. Eu acabei até de fazer, fazia muito tempo que eu não usava o Bitcoin. O mercado Bitcoin eu tenho a conta desde 2015, 2016, acho que é 2015. Lá quando foi aberto o mercado Bitcoin, que é uma corretora brasileira. Uma corretora muito boa, nunca deu problema. É pioneira aqui no Brasil. Se não é a primeira, é a segunda. Mas acho que é a primeira exchange aqui no Brasil foi o mercado Bitcoin. Então, uma maneira, por exemplo, semana passada eu fiz um saque. Então, você saca em criptomoedas aqui da Binance. Você pode sacar em Litecoin ou em Ripple ou uma outra moeda que o mercado Bitcoin aceita, lógico. Aí você vende lá e saca em reais para sacar. Agora aqui eu vou fazer um depósito. Eu vou jogar um valor para o mercado Bitcoin, comprar uma cripto. Provavelmente posso comprar o Litecoin também. E mandar o Litecoin lá para a Binance. Então, para quem não sabe, só ontem duas pessoas me chamaram. Pá, Petendão, eu preciso sacar um dinheiro lá da Binance e como é que eu faço? Então, uma maneira é você sacar em moeda para o mercado Bitcoin. Bah, mas eu não tenho conta no mercado Bitcoin. Bom, daí tu vai ter que abrir conta, né, meu amigo ou minha amiga. Daí você tem que abrir conta no mercado Bitcoin, validar teus documentos, ter paciência, esperar aí. Às vezes um dia ou no segundo dia talvez já libera sua conta. Ou por outro exchange que você tenha, que seja brasileira daí, tá bom? Então, preste atenção nos detalhes, ok? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, compartilhe e comente. Sempre trazendo dicas e informações, beleza? Então, vamos dar uma navegada aqui no mercado Bitcoin. Se você vai aqui para depositar, está bloqueado por enquanto. Portanto, você não consegue fazer depósitos em BRL, né, que é o real. O que a Binance informou aí já há dias atrás que cancelou a parceria com a empresa do PIX. Eu, particularmente, acho isso uma balela, né? Porque uma empresa dessa magnitude que nem a Binance já, em minutos depois, já teria outra parceria de PIX. Mas, mas, tudo leva a crer, né? Isso eu estou passando o meu ponto de vista, o meu achismo aqui, né? Eu acredito que seja em função da queda no mercado. E isso o mercado entra em pânico. E para mais pessoas também não liquidar suas posições. Porque o mercado vem numa queda brusca aí de semanas. O mercado de cripto. E com isso também, vamos dizer, para quem opera na bolsa e quando a bolsa de valores cai muito ou sobe muito, ela entra no circuit break, bolsa de valores. Entra num percentual, você cair muito ou subir muito no mesmo dia, entra num sistema circuit break. Nesse caso aqui, a Binance também está mexerando isso, entendeu? Está mexerando um circuit break aqui, diz, ó, para aí, chega, vamos tirar esses saques e depósitos para fazer com que a galera, por exemplo, agora não é momento de vender, tá, pessoal? Não é momento de vender sua criptomoeda. Então, por quê? Porque o mercado caiu. Então, agora, se tu não vendeu lá em cima, não é aqui embaixo que você vai vender, né? Por favor. Você não vai vender agora assumindo um prejuízo. Então, se é para tu ter vendido, por isso que eu sempre indico e educo as pessoas que fazem parte do nosso grupo VIP, lá você tem que botar teu stop loss lá numa região, se comprou aqui, mercado está subindo, voltou, estopou, perde um pouco e não perde muito. Aí é uma situação. Agora, 90 e tantos por cento das pessoas não usam stop, porque isso já é comprovado, porque se usassem stop, não perderiam tanto. E aí, quando o mercado cai, desaba, entra em pânico, e aí todo mundo parece que vai, ah, vou vender porque isso aqui não serve para mim, porque não é assim que funciona, gente. Tem que ter muita calma, muita cautela. O mercado é dos pacientes. Os pacientes ganham dinheiro e os impacientes só perdem. O dinheiro só muda de mão. Então, agora é o momento de pensar em compra. Compra parcial, com calma, visando longo prazo. E não é momento de venda. Então, tudo leva a crer que a Binance fez essa estratégia para bloquear os saques e depósitos via real, em função e deu esse comentário. Eu não vou dizer aqui que deu uma desculpa. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja só uma estratégia. Não estou afirmando nada, só estou comentando um achismo. Beleza? Então, como que você vai fazer, por exemplo, fazendo para depositar aqui ou para sacar da Binance, você vai ter que tirar em cripto ou depositar em cripto. Não tem outra maneira. Beleza? Para aproveitar umas oportunidades. Ok? Então, por exemplo, aqui no mercado Bitcoin, voltando aqui. Como que você faz um depósito aqui no mercado Bitcoin? Aqui em cima já está escrito, depositar em reais. Você clica aqui. Então, para quem quer depositar. E também, se você quiser sacar. Se você quiser sacar, você vai fazer outro caminho. Aqui eu vou mostrar nesse vídeo para depositar. Realizar novo depósito. Aqui ele mostra, presta atenção. A conta tem que estar no teu nome. Lógico, no teu CPF certinho. Não queira mandar a conta de terceiro que dá na trave. Não será acreditado. Depósito de contas pré-pagas não são aceitos também. Então, presta atenção nos detalhes. Leia. Então, se você vai fazer um Pix, tem que estar na tua conta. O dinheiro no teu nome, no teu CPF. Isso também serve para a Binance, serve para qualquer corretora. Só estou reforçando. Aqui, Pix podem levar um tempo maior. TEDs e transferências levam até um dia. Eu acabei de fazer esse Pix de 200. Foi rapidinho. Já vou fazer um Pix agora de atrás também, mostrando o vídeo aqui. Entendi. Ok. Está aqui. Já abre o QR Code. Já abre aqui o CDPJ. Está tudo certinho. A conta que você vai depositar, caso você queira entrar com dinheiro para o mercado de cripto. É uma maneira, através do mercado Bitcoin, você pode comprar a cripto aqui no mercado Bitcoin, as criptos que eles têm no portfólio e deixar aqui guardado como um hold. Ok? Se você quiser fazer. Ou você quer comprar aqui, comprar uma cripto aqui dentro e mandar a cripto lá para a Binance. Para lá, você vender ela, transformar em Tether ou STT para depois comprar outras criptos, que é o que eu vou fazer. É uma engrenagem? É. Vai pagar um pouquinho de taxa? Vai. Vai pagar uns trocadinhos de taxa. Talvez, no total, vou dar um exemplo, R$10, R$20 aproximadamente. É só um chutômetro. Então, se você der a bola para as taxas, você não faz nada no mercado financeiro. Agora, se você quiser fazer, está aí uma opção. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, estou logando aqui no meu aplicativo, vou fazer um novo depósito aqui. Só espero ele logar aqui. Só ele querer, né? Quando o cara quer, ele não loga. Mas, enfim, eu vou logar no meu aplicativo e vou fazer um novo depósito aqui. É só você pegar, aqui está o PIX certinho, ok? Ou copia o QR Code na tua conta no mercado Bitcoin. Vamos supor que o dinheiro já tivesse caído. Eu não vou demorar aqui, já vou pular porque o meu aplicativo aqui não quis abrir no celular. Senão, eu já ia fazer um PIX na hora e te mostrar que em um minuto ele já cai aqui. Então, depois que caiu o depósito, você vai pegar e vai comprar uma criptomoeda. Aí você vai, por exemplo, aqui, ativo. Se você quiser, por exemplo, aqui, a Ripple. Por exemplo, se você quiser comprar ou outra cripto, você vai escolher a cripto que você é uma opção também. Olha, o portfólio está muito top aqui. Olha só, meu Deus, quantas cripto tem aqui no mercado Bitcoin. Olha aqui. Caramba! Olha só, meu. Fazia muito tempo que eu não usava mais o mercado Bitcoin. Aqui, para você fazer um hold aqui dentro também serve. Então, às vezes, dá para ficar por aqui mesmo. Caraca, olha, estou impressionado. Você tem uma ideia? Quando eu comecei a operar no mercado Bitcoin, só tinha o Bitcoin. Depois entrou o Litecoin. Depois entrou o Ethereum. Mas isso lá em 2015, 2016, para você ter uma noção. Então, olha, hoje aqui tem um portfólio muito bom mesmo. Olha aí. Parabéns à quantidade de cripto e tokens e fã tokens que tem no mercado Bitcoin. Então, tem uma gama opção aqui para você, se quiser fazer um investimento aqui mesmo e deixar aqui, também serve. Está bom? Beleza? Então, espero ter ajudado nesse vídeo. Foi um detalhe que eu achei importante passar, porque tem várias pessoas me chamando. Como é que eu faço para sacar ou depositar na Binance? É uma maneira, usando o mercado Bitcoin. Caso você não tenha conta, ainda abra uma conta do mercado Bitcoin que em algum momento pode ser útil para você. O site é mercadobitcoin.com.br. Não tem link de cadastro aqui. Acho que só eu já passei para mais de 500 pessoas no decorrer desses anos abrir encontro no mercado Bitcoin. Se o mercado Bitcoin tivesse um link de cadastro, acho que eu já tinha ganhado alguma comissãozinha, pelo menos, por ter indicado tantas vezes o mercado Bitcoin. Mas está aí uma sugestão. Apenas achei importante fazer esse vídeo aqui. Tem que tomar muito cuidado na hora que você vai transferir a cripto. Então, vai lá na tua conta, na Binance, pega a carteira da cripto certinho que você quer sacar ou depositar, bem certinho, e vice-versa. Então, tem que tomar muito cuidado aí. Beleza? Espero ter ajudado neste vídeo aqui. Valeu, fui!